Então, pessoal, com relação à transferência da criança, recebi também algumas mensagens, acabei perguntando para o doutor Alexandre a respeito disso. Eu estou com uma criança na escola, ela já está estudada no primeiro ano, no segundo, no terceiro, ou seja lá qual série que ela esteja, e eu gostaria de fazer a educação domiciliar e tirá-la da escola. Então, assim, o pessoal tem me perguntado como que faz esse procedimento quando a escola, ela pergunta para onde está sendo levada a criança, para que escola ela está indo. E quer participar, filhão, do vídeo? Quer participar? E aí, a gente esteve conversando a respeito disso. A primeira questão importante de entender é que a escola não pode reter o histórico escolar da criança. Eles devem entregar essa documentação, mas vamos dizer que eles perguntem o que está sendo feito e para onde está a criança está indo. Até desculpa aqui que o Eric estava colocando a mão na tomada. Safadão, né? E aí a gente precisa entender que primeiro eles não podem reter, mas a gente não vai ficar arrumando briga com relação a isso se eles perguntarem. A gente pode e deve ser o mais explícito possível, né? Até tem uma documentação que eu vou ver se eu consigo colocar na descrição desse vídeo, que você pode baixar ela, que na verdade aqui é um requerimento de transferência que você vai entregar para a escola dizendo que está tirando o filho da escola para fazer educação domiciliar. A gente não precisa ter medo de falar disso, né? A gente pode explicar e passar isso para a escola sem problema nenhum. E eles não podem reter a documentação, né? O que eu percebo é que muitas vezes a gente está com medo, né? Ah, o que a escola vai falar? E aí a gente entra num outro caso, né? Já me falaram que a escola, se souber que está indo para a educação domiciliar, ela vai entrar em contato com o conselho tutelar e aí vai voltar toda aquela história da questão jurídica, né? Não tenha medo, né? Como diz o doutor Alexandre, poder, eles podem processar, eles podem abrir uma ação. Agora, dever eles não devem, né? Eles têm um sobretestamento que impede eles de fazer qualquer coisa. Então, assim, não tenha medo de entregar esse documento. E, assim, se a escola não pedir, simplesmente pegue o histórico e vá embora. Não tem por que ficar lá se explicando ou falando sobre educação domiciliar. Se eles pedirem, entregue o documento lá, falando, ah, eu estou transferindo eu, Emerson, casado, pai do Eric, eu estou tirando meu filho da escola e eu começarei o processo de educação domiciliar e tal, tal, tal. Então, assim, é nesse ponto que eu gostaria de tocar agora. E a gente vai estar deixando o documento ligado aí a esse vídeo, só como orientativo, né? Eu espero que ajude você e que você consiga, com êxito, tirar seu filho da escola sem problema algum, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.